Meus amigos das redes sociais da Rádio Transamérica, o Atlético perdeu mais uma no Campeonato Paranaense. Na tarde deste domingo, no Estádio Olímpico Regional, o Furacão enfrentou o Futebol Clube Cascavel, um dos times com melhor campanha no estadual até então, agora reassumiu a liderança. Mas não foi um jogo legal, poucas finalizações do Atlético, finalizações que foram, de fato, para o gol do Cascavel com destino final, sem ser interrompida por um corte da zaga adversária, apenas duas. O lance do gol, o pênalti marcado, convertido pelo Guilherme Bissoli, e depois, só no finalzinho do jogo, aos 45 do segundo tempo, o Atlético volta a finalizar, novamente com o Guilherme Bissoli, dessa vez mandando por cima do gol. Se ofensivamente o time foi pobre, não conseguiu criar muitas oportunidades, defensivamente não chegou a ter sérios problemas, mas acabou sofrendo dois gols, o primeiro deles num pênalti convertido pelo Robinho ainda no primeiro tempo, já o segundo deles, no finalzinho da partida, aos 46 da etapa final, o Douglas ganhou uma disputa ali com o Raimar na lateral esquerda do sistema defensivo do Atlético, tocou para trás, o Rogério só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. Início preocupante, início ruim do Furacão, dois jogos, duas derrotas, 1x0 para o Cianorte, há 35 dias na abertura do Campeonato Paranaense, derrota hoje para o Cascavel por 2x1, inclusive esse pouco número de jogo, esse ato de 35 dias entre uma partida e outra, foi apontada como um dos motivos da derrota do revés pelo técnico Bruno Lazzarone. Furacão deve voltar a campo no próximo final de semana, se isso se confirmar, tudo vai depender da questão do acordo com a Prefeitura, se vai poder treinar normalmente no CT ou apenas treinos restritos, se a federação vai marcar mesmo um jogo, mas aí, se voltar a campo, time principal na parada será a estreia do Atlético, comandado pelo técnico Antônio Oliveira, os principais nomes do Furacão, na temporada 2021, e se tiver jogo é bem possível que seja clássico contra o Paranaclube. Um abraço a todos, um bom domingo de Páscoa.